Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valeria Angelotti, sou personal organizer e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer uma linda lembrancinha para presentear quem você ama nessa época do ano. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e ative as notificações de vídeo. Então essa ideia eu peguei de inspiração lá no Pinterest e eu achei ela super legal. Ela é uma ideia bem simples de você fazer e super baratinha. Então dá para vocês fazerem e dá de presente para as pessoas que vocês amam nesse final de ano. Então vamos lá conferir. Para fazer esse projeto você vai precisar de vidros de conserva, se você estiver aí na sua casa. Eu já tinha esses vidros aqui, eu comprei algum tempo atrás. Eu acho que eu já mostrei desses vidros para vocês, que a tampinha é separada assim. Como eu já tinha esse tipo de vidro aqui e eu quero a tampinha na cor dourada e ele tem a tampinha na cor dourada, eu vou reaproveitá-los. Mas eu não sei se a quantidade que eu tenho é suficiente para poder fazer todas as lembrancinhas que eu quero. Então se faltar, possivelmente eu vou reaproveitar outros vidros de conserva que eu tenho aqui e vou pintar a tampa de dourado. A tampa vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. Eu gosto do dourado porque o dourado eu acho uma cor bem típica para o Natal, mas você poderia, por exemplo, pintar na cor prata. O que mais você vai precisar para fazer esse projetinho? De vários enfeitinhos de Natal. No meu caso, eu vou utilizar esses aqui. Então, um galinho verde, esse aqui da frutinha vermelha, uma pinha e esse outro aqui. Você vai precisar também de fita preta. Se vocês tiverem retalho aí e o tecido for na cor preta, vocês podem usar. Eu não tinha, então eu comprei uma fita na cor preta. Uma fita dourada, eu teria a opção de fazer na prata aqui também, se eu fosse pintar a tampinha na cor prata. Fitinhas de barbante, assim. Aqui eu escolhi essa que é branca com vermelha, mas você poderia escolher só preta ou só vermelha ou só branca, a cor que você quiser. Uma tesoura e também a cola quente. Então a primeira coisa que você vai fazer é pegar a sua fita e colocar ao redor aqui do vidro pra você saber exatamente onde você vai precisar cortar. Então, depois de ter cortado a fita, você vai colar aqui no vidro. Então, eu vou vir com a cola quente. E você vai colar bem no meio do seu vidro. Eu não vou passar cola quente na fita como um todo. Eu vou passar nas pontas e no meio. E aí, ficou dessa forma aqui. E agora a gente vai fazer o cinto do Papai Noel. Então, eu vou vir aqui e vou medir a altura da minha fita e vou cortar. Depois de ter cortado a altura da fita, eu vou cortar mais três pedaços nesse mesmo tamanho aqui. Agora, eu vou cortar mais um pedacinho, mas eu vou cortar metade desse tamanho que eu cortei da fita. Então, eu vou posicionar aqui só pra eu ter uma referência onde seria mais ou menos a metade. E vou cortar aqui, ó. Olha, ficou menorzinho. E agora, eu vou pegar esse pedacinho menor e vou cortar no meio. Como você vai fazer o cinto? Você vai pegar e vai colando as fitinhas uma em cima da outra, em cima da fita preta. E essa menorzinha, você vai colocar assim, pra só dar um detalhezinho do cinto. Então, é isso que eu vou fazer agora. Também vou utilizar a cola quente nesse caso. E assim, você faz o cinto do Papai Noel. Agora, a gente vai fazer um arranjinho pra colocar na lateral desse vidro. Então, eu vou pegar os meus galhinhos verdes aqui e vou cortar um pedacinho. Eu não vou usar todos os raminhos inteiros, é só um pedacinho que eu quero. Com a cola quente, eu vou passar aqui no cabinho. E vou colar aqui. Aí, você segura um pouquinho. Tente não colocar a mão na cola quente, senão você pode se queimar. Bom, depois de colar o galhinho verde com esse aqui vermelho, eu vou colar a pinha. Então, eu vou passar a cola quente aqui no galhinho, em alguns lugares aqui. E depois, vou vir e vou colar a pinha aqui em cima. E agora, a gente vai pegar a fitinha e vai medir ao redor aqui do vidro. E você vai dar duas voltas, na verdade. Depois de dar essas duas voltas, você vai cortar aqui. A gente não vai utilizar duas voltas aqui no vidro, mas a gente precisa de sobra pra poder amarrar o arranjo e também esse outro enfeitinho aqui. Então, primeiro, eu vou pegar o arranjinho aqui que eu fiz e vou colocar essa fitinha presa aqui nele. Vou amarrar ela aqui. Não precisa dar dois nozinhos, eu só tô dando um aqui. E o restante, eu vou colar aqui na cola quente pra garantir que ela vai ficar bem presa. Agora, é a hora de pegar essa fita, colocar nesse enfeitinho aqui. Depois de ter encaixado aqui esse enfeite na fitinha, a gente vai dar uma volta da fitinha no raminho, pra que ele fique bem preso e não solte. Pra ele poder ficar assim, ó. E agora, a gente vai colocar no vidro. E aí, vou vir colocando aqui a fitinha ao redor do vidro. E chegando aqui, o que você vai fazer é dar um nozinho. Então, simplesmente, você vai pegar aqui a fitinha, olha, vai fazer isso aqui. Só que aí, você faz o mais próximo possível do galinho, pra que ele fique bem preso. E aí, você vai dar uma puxadinha. Depois de você puxar aqui e deixar bem firme a fitinha no vidro, Você vai vir e vai fazer um nozinho dessa forma aqui, ó. Vai encaixar aqui. E aí, você vai puxar e prender aqui novamente. Mais uma vez. Eu vou dar mais um nozinho pra garantir que ele vai ficar bem firme. E vou fazer um terceiro aqui, só pra ter certeza mesmo que ele não vai soltar. Então, depois de puxar aqui, só cortar a fitinha. Não precisa cortar bem pertinho do nó, Porque o arranjinho vai acabar escondendo essa parte da fitinha. E aí, por mais que ele tenha ficado bem firme aqui no vidro, Você consegue movimentar. Então, você pode deixar tanto desse lado, como desse outro lado aqui. Bom, pessoal, esse aqui é o resultado da lembrancinha que você mesmo pode fazer, Pra dar de presente pras pessoas da sua família, ou pra amigos também. Então, esse projetinho, ele é bem baratinho de se fazer, Porque todos os itens que você utiliza pra decorar não são caros. Ainda mais se você reaproveitar os potes de conserva. E o conteúdo dele, você pode usar a sua criatividade pra presentear a pessoa que você gosta. No meu caso, eu utilizei M&M's, mas você poderia utilizar biscoito, até mesmo um doce. Enfim, o que você quiser. Então, esse é mais um projetinho de faça você mesmo, Pra você presentear alguém aí que você gosta de uma maneira bem baratinha. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa ideia de fazer uma linda lembrancinha, Pra dar de presente pras pessoas que você gosta nessa época do ano. Então, se vocês curtiram, dê um joinha aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva pra não perder nenhum outro vídeo. Não deixem de ativar o sininho de notificações que fica logo aqui embaixo. E coloquem aqui nos comentários também o que vocês acharam. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Um grande beijo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus